Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, noite tá tronindo, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, noite tá tronindo, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua cidade é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Descer, que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Descer, vai ter que descer, vai ter que descer Se não me segurar Eu acabei de ser Diretamente Restante, love, fuck Amém Amém